Finalmente, Nier Automata, segunda temporada, já tem previsão de estreia para julho deste ano, ou seja, na próxima temporada aí, a temporada de verão lá no Japão. E cara, essa temporada promete demais, inclusive entregar um dos maiores plot twists dos animês. Sério, essa temporada vai entregar algo assim espetacular ao ponto de explodir a mente de geral. Eu tô falando, cara, vai por mim. Vocês não vão se arrepender. E pra não se arrepender de perder alguma coisa, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, pra ficar por dentro de tudo o que rola em Nier Automata aí nessa segunda temporada, que promete ser incrível. Fala, galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha, e meu sou eu, e vamos lá falar sobre essa segunda temporada que promete demais. E olha, o anúncio que a gente teve essa semana, a gente já teve ali o quê? Lisa! Sim, Lisa vai ser aí a cantora da segunda abertura de Nier Automata pra essa segunda temporada. Então, maravilhoso, né? Os fãs da Lisa estão, assim, empolgadaços. Nosso amigo Thiago aí vai sofrer pra fazer mais um cover aí da Lisa. Mas, galera, falando então sobre tudo que foi mostrado nessa semana, sobre o trailer e tal, mostrando, inclusive, a música que vai ser tocada aí pela Lisa, a gente tem uma grande expectativa pra essa segunda parte, essa segunda temporada, né? Eu tô chamando de segunda temporada porque foi assim que o anime notificou ali através do trailer. Tá lá, Season 2, tá? Não tá lá, Segundo Curio e tal, coisa do tipo. Inclusive, quando eles anunciaram essa segunda temporada, eles falaram Segunda Temporada, tá? Então, por isso que eu tô chamando de Segunda Temporada. Mas se chamar de Segunda Parte também, tá tudo certo, tá? Eu só tô falando isso porque tem gente que vem aqui no comentário e fala Cara, não é Segunda Temporada, é Segundo Curio e blá, blá, blá. E assim, você vai ter que discutir com o próprio anime, né? Que tá divulgando a informação ali como Segunda Temporada, mas tá tudo bem. Agora, falando sobre tudo que a gente teve nesse trailer, né? Primeiro, começando aí com esse anúncio de que o anime vai estrear aí na temporada de julho, ou seja, na temporada de verão, na próxima temporada de animes, o que é surpreendente porque eu esperava que o anime fosse estrear lá pra outubro e tal. Então, já tá aqui na cara do gol, a gente já tá pertinho, né? De ver essa Segunda Temporada de Nier Automata. E a expectativa, galera, é que realmente a série seja ali lançada semanalmente, bonitinha, sem nenhum problema de produção. Por quê? Porque eles anunciaram que só iria, né, lançar essa Segunda Temporada quando tudo tivesse ok, né? Que eles não queriam adiantar essa Segunda Parte e tal, que eles iriam trabalhar um pouco mais de tempo pra aí sim entregar uma Segunda Temporada com qualidade. E é isso que a gente tá esperando, né? É uma Segunda Temporada com muita qualidade, afinal, vai ser uma temporada com mais ação do que a primeira. A primeira teve ação? Sim, mas essa Segunda Temporada tem muito mais ação, tem momentos épicos, né? É uma porradaria acontecendo pra lá e pra cá, como vocês viram no trailer, né? A gente tem ali imagens da Tio B junto com a INS lutando contra um monte de robô. E não só isso, eles esconderam algumas coisas aí que vão acontecer, que vão ser épicas, tá? A gente tem ali a apareceu da A2, que vai sim, tá? Protagonizar grande parte aí dessa Segunda Temporada. Então, plot twists vão acontecer. Cara, vai ser sensacional. A gente tem algumas imagens como a Devola e a Pobla, que vão ser importantes também pra essa Segunda Parte. Era esperado que elas fossem ser trabalhadas no anime e realmente serão, né? Lembrando que o Yokotaro, que é o autor da obra, e aí eu vou falar pros fãs que jogaram o jogo. Porque teve algumas pessoas que falaram, nossa, mas mudaram algumas coisas e tal. Galera, o Yokotaro, ele disse em entrevista que no anime iria ser diferente algumas coisas. Por quê? Porque pro anime funciona diferente as coisas, né? Uma mídia audiovisual, ele é diferente de um jogo. Um jogo você explora, você pega papelzinho aqui, você conversa com o NPC e tal. E no anime eles têm que jogar uma história lá. Ela tem que ser coesa, ela tem que ser ali uma linha reta, né? Não dá pra você ficar ali explorando locais e tal. Não, mano, tem que ser um negócio mais contínuo, um negócio mais ali que faça sentido para o telespectador que tá assistindo. Então não dá pra você enfiar um monte de coisas ali do jogo e tal. Rota A, rota B, rota C e não sei o quê. E volta como é do jogo. Aqui não, cara. Todas as rotas vão estar numa rota só, tá? Então aquele final alternativo A, B, C e blá blá blá, eles vão estar aqui, tá? Vão ter momentos de cada rota, tudo junto numa linha contínua. Então se você tinha essa dúvida, tá aqui a explicação, tá? Nier sim, eles estão pegando várias coisas, inclusive de Nier Replicant e estão colocando em Nier Automata no anime. Eles estão tentando ali trazer uma coerência maior para algumas coisas, juntar ali as histórias e fazer uma história única, né? Sem ficar ali fazendo final A ou B ou C, tá? Eles querem fazer uma coisa única. Essas foram as palavras do Yoko Taro, tá? Criador de Nier Automata, o autor que tá sendo roteirista dessa história. Então ele tá querendo ali entregar coisas que a gente já viu nos jogos, mas também trazer novidade. Ele quer surpreender sim. O final talvez seja diferente. Pode ser que seja o mesmo final com algo a mais. Ou pode ser um final completamente novo. Enfim, a gente vai ter que esperar isso. O Yoko Taro, ele gosta realmente de surpreender. Então não esperem algo 100% fiel. Pode ter algumas mudanças em relação ao material original, tá? Mas as coisas, parece que os eventos realmente principais, eles vão acontecer. Como aconteceu na primeira temporada. Pode ser que o final ali seja diferente. Ou algumas coisas aconteçam de formas diferentes. Mas a gente tem a expectativa de que tudo siga como é no jogo. Porém com algumas mudanças, tá? Então pra quem se preocupa com isso, fique sabendo que o próprio autor está escrevendo a história. E ele sim vai fazer algumas mudanças. E ele inclusive falou. Quem não gostar, não vai encher o saco do diretor, né? Dos produtores do anime. Vai encher o saco dele. Porque a história é dele. Ele falou isso, tá? Então é o que ele tava ali cobrando da galera. Bom, se o pessoal não gostou e vai cobrar o estúdio. Não, que cobre de mim. Não da galera ali do estúdio. Então é algo que ele já deu o recado. Pra que, caso as pessoas não gostem de alguma coisa. Não fique ali inventando história. Falando, ah, o estúdio estragou ali a história do jogo. Não, cara. É o Yoko Taro que tá escrevendo a história. Então é importante deixar isso bem claro. Pra quem não jogou. Pra quem não assistiu a primeira temporada. Cara, vai lá, corra. É 12 episódios. Inclusive tá dublada, né? Disponível aí na Crucial. É uma história incrível. É um anime filosófico. Emocionante. A trilha sonora é incrível. A animação, ela é boa, tá? Poderia ser mais incrível? Poderia. E a expectativa é que essa segunda temporada seja melhor do que a primeira em termos ali de animação. Afinal, eles tiveram mais tempo para trabalhar em Nier Automata. Então a minha expectativa é muito grande. Teremos assim um plot twist que, na minha opinião, tá? Será um dos melhores plot twist da história dos animes, cara. Realmente tem coisa a ver ali com a 2B. E vai ser assim um negócio espetacular. Pra quem gostou também da E2, ela vai ganhar um protagonismo muito grande nessa segunda temporada. Então prestem atenção nessa personagem. E é claro também toda a filosofia que existe nessa obra, né? E se você assistiu a primeira temporada e pegou vários detalhezinhos ali, algumas cenas estranhas e tal. Cara, fica tranquilo porque tudo isso vai ser explicado, tá? Faz parte ali, inclusive, do plot twist. Então os caras estão colocando ali alguns segredinhos. Eles colocaram na primeira temporada umas ceninhas bem rápidas assim. E a galera meio que não pegou. Algumas pessoas pegaram, acharam estranho. Mãe, peraí, o que é isso aqui? Então é muito legal pra quem pegou essas cenas e tal. E pra quem não pegou, recomendo que assista também pra ir montando o seu próprio quebra-cabeça. Pra ver se você vai acertar esse plot twist que vai acontecer nessa segunda temporada. E eu recomendo que reassista pelo seguinte fato, né? De o anime ter saído quebrado, né? Ele saiu ali 3 episódios, aí foi adiado. Saiu mais episódios, foi adiado novamente. Então isso quebrou completamente o ritmo de quem tava assistindo. Porque a pessoa tava assistindo ali um episódio, aí adiou. Depois de um mês e meio voltou e a pessoa já tinha até esquecido o que tinha acontecido antes. Então reassista aí essa primeira temporada porque vale muito a pena. É um anime incrível. E eu tenho certeza que essa segunda temporada vai ganhar uma adaptação maravilhosa. E eu vou com certeza no final dessa temporada dizer que é uma das melhores adaptações de jogo para uma outra mídia já feito. Porque o que eles fizeram na primeira temporada foi maravilhoso em termos de adaptação. Eu amei, eu achei incrível. Eu me emocionei vendo várias cenas ali do jogo no anime, tá? Então o que quebrou, e eu fico muito triste, cara, porque Nier ele merece um reconhecimento gigantesco. Gigantesco. É uma história incrível, tá? Com personagens maravilhosos. Então eu queria muito que esse anime tivesse sido lançado corretamente, sabe? Lançado semanalmente ali, sem nenhum adiamento e tal. E eu espero que essa segunda temporada faça sucesso para que as pessoas vão atrás da primeira temporada. E possam assistir, né? Acompanhar semanalmente essa segunda temporada. Então recapitulando aqui tudo que a gente teve nesse trailer, né? A gente teve o anúncio da segunda temporada estreando em julho. A gente também teve o anúncio da Lisa cantando a abertura dessa segunda temporada. E o Amazarashi voltando, né? Eles fizeram ali a ending de Nier Automata. Eles também são responsáveis pela abertura de 86 e Gris X, a segunda abertura, que eu amo. Inclusive tem cover aqui no canal. E eles voltam ali para a segunda ending de Nier Automata. Então é uma expectativa bem grande aí para essa dupla, né? Tanto a Lisa cantando a abertura, quanto a Amazarashi voltando para fazer ali a música de encerramento. A gente teve várias imagens ali que eles soltaram no trailer. Muita porradaria, muita ação, né? A To Be ali junto com o 9S lutando contra vários robôs. A gente teve ali a A2, o Devola Popola. E também tivemos uma imagem bem ali perturbador, né? A gente vê ali o 9S jogando uma moeda. De repente aparece um outro 9S ali meio que enterrado na areia. Um negócio assim absurdo que já deixa todo mundo maluco, né? Inclusive é uma das expectativas que a gente tenha mudanças em relação ao material original. Então como eu falei para vocês já, né? Podemos ter algumas mudancinhas lá no final da história. Então estou muito empolgado para ver tudo isso. E vocês, curtem Nier, assistiram, não assistiram? Deixem aí nos comentários para a gente discutir, beleza? Mas é isso, valeu, até a próxima e fui.